Estamos de volta com o Vale Urgente e pra falar de um homem morto durante a madrugada de sábado no bairro Estufa 2, em Ubatuba. Segundo a polícia militar, dois homens passaram de moto e atiraram quatro vezes na pessoa. A vítima que estava em frente à casa dela foi socorrido, claro, né? O socorro foi acionado, mas o homem morreu no local. Não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém sabe quem atirou. Isso é o Brasil mesmo, né? Brasil! O senhor mata e não sabe nem quem matou, né? Isso lá em Ubatuba, se fosse aqui, já descobria na hora o cara. Aí ficam fazendo graça depois no vídeo, né? A polícia militar prendeu mais notícia de polícia. A polícia militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na sexta-feira. Isso foi no bairro Sumaré, em Ubatuba. Com ele, foram encontrados quase 100 pedras de craque e 8 pinos de cocaína, além de 30 reais em dinheiro. O rapaz foi levado ao centro de detenção provisória e, em seguida, para o CDP. Foi levado para o DP e depois para o CDP. É, vocês entenderam, né? Da curva de rio, lá onde fica todo mundo, fica lá esperando a boa vontade da justiça para pôr na rua de novo, para continuar roubando. E é uma bola de neve. Vai preso, espera sair, rouba de novo, vai preso e assim. O cara que tem a característica de roubar, é difícil ele se recuperar, viu? É difícil ele perder. E, às vezes, você nem sabe, né? Às vezes, o sujeito... É como um livro que eu estou lendo. O Psicopata Mora ao Lado. Ou Mentes Perigosas. Também é um livro muito bom. No dia 6 de abril, nós noticiamos aqui o atropelamento de duas mulheres. Uma delas, portadora de deficiência visual. Isso foi na Estrada Velha, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Naquele dia, uma das vítimas morreu. Ontem, a segunda vítima do acidente acabou falecendo também. Nossos sentimentos, a toda a família, porque não é fácil perder, né? Um ente querido. Então, aceitem os nossos sentimentos aí, a família. Antipoeira funciona a população de São José dos Campos? Estão aplicando o antipoeira na cidade. A Prefeitura de São José dos Campos continua a operação antipoeira. O serviço no bairro Águas de Canidu, zona leste da cidade, deve continuar. Deve continuar quarta-feira. Na quarta-feira que vem, né? A operação, olha aí, como você vem acompanhando aí, a operação só pode ser realizada em dias de sol. E consiste na aplicação de um composto, que é o chamado óleo de xisto, em vias de terra. Parece asfalto, né? O revestimento deixa a via impermeável, eliminando poeira e lama também. Embora tenha essa aparência de asfalto, quem olha, é semelhante aí a uma pavimentação asfáltica, ou convencional, como é chamado aí pela Prefeitura. O material não é asfalto, tá? É um óleo de xisto. A Zona Sul deve receber o produto, deve ser o próximo bairro a ser beneficiado, né? A aplicação aí desse chamado xisto aí. Mas já me falaram aí que tem um lugar que está saindo igual o adesivo. Mas tem outros lugares que está melhorando bastante. Antes disso, do que poeira, não é verdade? E a operação antipoeira vai continuar, se Deus quiser. Aproveitar aqui e lembrar vocês que, aqueles que quiserem falar diretamente comigo, o meu telefone é o 9713-4473. Tem outro 9 agora, né? Então é 99713-4473. Esse é o meu pessoal, tá? Existem outros telefones da empresa aí, mas esse é o meu pessoal. De repente a pessoa fala, eu queria fazer uma denúncia para você, Tony. Precisa falar com você. Então é o 99713-4473. Pode passar o WhatsApp. Eu prefiro que passe o WhatsApp, porque esse telefone aqui não dá para ligar. Passa o WhatsApp e aí eu retorno. Porque não adianta ligar, que eu não consigo te atender. Porque esse telefone é só para o WhatsApp. 9713-4473. Tem mais um 9 agora, tá bom? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes. E se Deus permitir, eu volto amanhã. E aí, Solange Moraes. 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 Obrigado.